Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Diego Dias Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela, planar de asa delta, voar do céu da sua boca Rapaziada aqui de trás Adrenalizou o meu coração, menina bonita E toda vez que você sai, o mundo se extrai, quem fica afim doido, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se extrai, quem fica afim doido, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi Ô, só o resto não esquece, ó Sente que você é aqui Ô, só o resto não...